Fala, galera! Viu-se tranquilo? Eu sou o Corujinha e seja muito mais, muito bem-vindo, gente, a mais um vídeo. Galerinha, novidades, novidades na área, mod novo, mod atualizado, o que a gente mais gosta, os heróis da galera. Os Homem-Aranha, os Miranha, os Miranha, estão tudo aqui, olha lá. É, só traje bonitão, galera. O Mod Legends acabou de atualizar e adicionaram trajes novos do Homem-Aranha, dos novos filmes e até trajes que a gente não conhecia. Então, antes de começar, já larga o seu like aí embaixo, que é muito importante. Você que não é inscrito no canal e ama o Miranha, além de comentar, me notei aí nos comentários, se inscreve no canal, assinala o sininho, que é muito importante, fechou? E agora, bora pro vídeo. Olha o tanto de traje novo, galera. Olha lá, aqui. Ó, Corujinha, eu vou falar pra você que eu sou, tipo, um cara especialista de Homem-Aranha. Mentira! Eu vou falar aqui todos os nomes do Homem-Aranha, ó. Esse aqui é o Homem-Aranha tá em casa, o Homem-Aranha tô em casa, mas tô na banheira, o Homem-Aranha tomando banho no chuveiro, o Homem-Aranha longe de casa e o Homem-Aranha perto de casa. Não, esse aqui eu não conheço ainda, esse aqui é o Homem-Aranha tá na esquina, esse aqui. É, então, é porque tá ligado aqueles caras aqui na esquina que põem o capuz? É o Homem-Aranha na esquina, né? Tá vendo? Esse aqui é o Homem-Aranha desconfiado, né, ó? É, eu tenho que ver uma carinha desconfiada. Mas falando do sério agora, Coruja, eu sei que esse aqui é a armadura do Morte Súbita, do Homem-Aranha, né? Não, isso aí é óbvio, todo mundo conhece, né? Até minha avó conhece isso aqui. Não, galera, pode perguntar pra vocês que ela vai conhecer a Aranha de Ferro, é impossível. Esse aqui é o Homem-Aranha do Tom Holland, né? Logo no início. Não, já é óbvio, especialista de merda, o Loki é, especialista de merda. Galera, todo mundo sabe que essa aqui, ó, tudo do Tom Holland. Esse aqui, ó, tudo os Homem-Aranhas novos. Mas essa aqui é do Tom Holland também, né? Tom Holland, Tom Holland, Tom Holland, Tom Holland. Mas e daí? Não deixa de ser do Tom Holland, ô doidão. Então, então, essa aqui é do primeiro filme. Ah, então, eu falei do primeiro filme logo no início. Bom, bota aí pra gente ver já. Essa aqui é a Maibaluda? Essa aqui é a clássica? A clássica do primeiro filme? Então, abriu o capacete ali ou não, né? Ah, infelizmente essa aqui não abre o capacete, porque não é um capacete. É uma... Abastinho. Esse aqui é o traje de Probe. Esse aqui é o mais Probe de todos, porque é de pano, né? Não faz nada demais, ó. A única coisa que ela tem mesmo é a força da aranha, ó, que ela mata o Loki rapidão. Ai, ô, 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 ô. Mancada isso aí, velho. É muito da hora, Loki. Porque, tipo assim, ela é simples, mas mesmo assim ela continua com os poderes do aranha. Olha que top, galera. Olha que da hora, ela taca a teia. Nossa, mano, olha que louco. Caraca, velho. Taca de novo pra ver. Ela faz o quê, Loki? Taca a teia. É sério que ela taca a teia? Sério que taca a teia, velho? Ah, é? Você tá com a teia. Não, porque eu achei que ela ia soltar o Kamehameha. É óbvio que ela solta a teia, né? O Homem-Aranha, né, burro. Mas ela é muito louca, galera. Tipo assim, os poderes... A gente já conhece os poderes do aranha, né? A novidade aqui são os trajes novos. Porque o aranha é basicamente, obviamente, como o Loki disse, solta a teia. Aí, outra coisa legal é que adicionaram os especiais novos, né? Que a gente muda pelo número do teclado ali embaixo, tá vendo? No canto direito, inferior. Na hora que eu clico os números, vai mudando o especial, tá vendo? Agora tem aqui, ó, a granada de teia, que eu posso vir aqui no Loki, ó. Loki! Toma cuidado! Granada de teia! Nossa, eu fico preso e tô mudando, tá? Nossa senhora, mas olha esse aqui! Aham, da hora, né? Uma bomba. Ah, mas sai, tá vendo? Fica um tempinho. Não fica, tipo, pra sempre. Não, ela não fica pra sempre. É porque eu errei em você, né? Tem que acertar, ó. Ah, errei de novo. Eu sou um Homem-Aranha muito ruim. Ô, eu quero ver você com essa aqui, ó. Com essa aqui, ó. Essa aqui é a nova, cara. Essa aqui foi adicionada recentemente. Essa aqui é do... Como que chama? Far From Home. Como é que é? Far From Home. Ah, é o longe de casa, traduzido para o português. Exatamente. É a que tem o Mistério. Essa aqui é bala, hein? Caraca, o que é que você tem de poderes, mano? Olha, ela tem esse detalhe preto nas costas também, que é muito lindo, velho. É que, tipo assim, Homem-Aranha, todo mundo sabe, né, família? O que realmente muda nele é os trajes. Porque se a gente for testar aqui, são basicamente os mesmos poderes. Eu trago o Loki pra mim, eu penduro nas coisas, ó. Ó, quer ver, ó. Ó, ó. Mano, isso aqui é muito louco, velho. Ô, esse bagulho é muito louco dentro do Mine, mano. Olha isso, que louco. Você vai muito longe. Ô, você tá atacando... Você tá atacando enquanto tá pulando? Não é? Você não sabia disso? Eita, prela! Tá igual o Homem-Aranha mesmo do filme. É muito louco, Loki. Olha que da hora, família. É porque, obviamente, né, todo mundo conhece o mod do Homem-Aranha. Porque é impossível não conhecer. Porque é muito louco. Porque, literalmente, a gente consegue ficar pulando pelos prédios. Que nem o Homem-Aranha, cara. Ô, mas você tá muito bem, velho. Você não cai? Ah, eu sou profissional. Eu sou o Homem-Aranha. Caraca, você é o Homem-Aranha mesmo, ó. Muito louco, né, gente? Muito legal mesmo. Não é aquele modzinho tosco, que simplesmente a gente tem a armadura do Homem-Aranha e fica soltando teia nos amiguinhos. Não, a gente, literalmente, vira o Homem-Aranha aqui no Minecraft. Esse que é o mais legal do mod do Legends. Mano, esse é muito legal, né, velho? Ainda mais aqui no prédio, né? Que você consegue pular um pro outro, assim, de um jeito muito mais rápido, né? Sim, e esse que é o mais legal. É muito gostosinho você ficar brincando de Homem-Aranha por aí. Sem contar os poderes especiais que ele tem, que são, basicamente, todas as armaduras têm os mesmos poderes, né? As mesmas habilidades. Porque, como eu disse, o Homem-Aranha, basicamente, muda de traje, mas continua com os mesmos poderes, as mesmas habilidades, né? Que, no caso, é a teia, né? Ah, ele fica me puxando! Eu não sou a Mary Jane, não. A gente também tem aqui, ó, o de choque, a teia elétrica. Arregaça esse aqui, hein? Mano, esse aqui é muito legal, o Loki fica meio que tremendinho e com um monte de choque em volta do corpo. Eu fico meio travadinho também, não consigo andar. É, esse que é o mais legal, porque a gente paralisa o inimigo e só mexe porrada nele, fi. E a gente também tem aqui a granada de teia. Ó, quer ver? Tô vendo a granada de teia. Foi. Ah, me dá... Nossa Senhora! Me prendeu, velho! Fiquei com os lones. Muito legal, né? E o da hora que o Homem-Aranha, ele entra na teia sem se prender, ó. Quer ver? Chega mais perto. Taquei. Ó, te vai matar, ó. Ó, ou seja, se você estiver preso aqui dentro, eu consigo se mover e bater em você. E a pessoa que tá presa ali não consegue fazer isso. Mas, ó, me dá essa armadura aí pra eu ver em mim. Cara, ela é muito linda, velho. De verdade, gente. Essa atualização ficou sensacional. Muito perfeita, mano. Caraca, em mim ficou bem mais bonito que em você. Não queria dizer nada, não, mas olha só. Você tem uma cara de tonto. Caramba, esse cara é bonito lá. Olha o peitoral, o peitoral de Homem-Aranha trincado. A gente fica muito legal, cara. Fica muito bonito. Aí a gente tem aqui as outras que a gente já conhece, que é a Aranha de Ferro, né? Que a gente já tem aquele especial. Essa aqui é diferente. Essa aqui é da hora. Ô, doidão, você nem falou as paradas que tem aqui, o Sentido Aranha. Tem o Sentido Aranha aqui na armadura. Tem também aqui pra identificar, ó. Dá pra olhar aqui o teu nome e tudo mais, a tua vida. Não, sim, mas isso aí são coisas que já vem com o traje. O Sentido Aranha já é a habilidade que o Aranha já tem em todos os filmes. E mesmo assim, a armadura, ele tem o Sentido Aranha. É, mas é muito louco o jeito que é apresentado aqui. Porque dá um, tipo, um... Um raiozinho na tela, tá ligado? É muito doido, mano. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Tem algumas coisinhas que modificam, mas não é grande coisa. Mas a que eu mais gosto, com certeza, é o Aranha de Ferro. Porque ele tem habilidade... Qual que é a habilidade, Loxão? Aqui, aqui. O Aranha de Ferro, ele tem um famoso pulso. Morte, mortífera. Coruja! Coruja! Olha o que eu fiz aqui, olha pra mim. Eu fiz três... Eu tô tentando ativar... Peraí, peraí, peraí. Tem uma habilidade diferente nessa aqui, hein? Calma aí. Tem habilidades novas. Calma. O quê? Uou! Ai! Olha isso! Ele tá com tiro em mim, filha da mãe! Eu taquei uma teia de fogo! Uma teia flamejante! Filha da mãe! Caraca, que louco, cara! Fica parado aí. Oh! Nossa, tá com fogo mesmo. Caraca, velho! Sai fora, sai fora! Muito louco! Sai fora, sai fora! Calma aí. Tem coisa nova aqui, tem coisa nova. Essa aqui eu acho que é uma teia tóxica, não é? Vamos ver. Oh! É uma teia ácida! Olha isso! Eu destruí o bloco com ela. Calma. Calma. Pera aí, fica parado, Loco. Fica parado. Deixa eu ver o que acontece com você. Parado, parado. Aconteceu alguma coisa? Não, eu só tomei dano só, mas tipo, nada demais, tá ligado? Eu acho que isso aqui vai dar mais resultado em animais que não sejam com armadura, né? Faz sentido. Em animais que não sejam corujinha. Oh! E é verdade! Ela tá meio que correndo, a vaca. Olha que da hora, gente. Muito louco. Uma coisa que não acontecia. Ou se acontecia, eu sou muito lesado e não sabia. Olha que da hora como abre agora a armadura do Homem-Aranha. Do Aranha de Ferro. Mostra, mostra, vai. Olha isso. Nossa, senhorinha! Ah, nanotecnologia, cara. Que sensacional. Não tinha isso, não tinha isso, não tinha isso. Que louco! Muito topo! Louco demais, mano. Nossa, mano. Esse mod do Homem-Aranha tá muito louco, velho. Nossa, senhorinha. Muito louco, muito badalado. Você tá ficando maluco, gente. Tá muito legal mesmo. Eu tô igual Miranha. Eu tô igual Miranha, filho. A gente tem aqui os especiais que a gente já conhece. Eu quero agora fazer... Sabe o quê? Eu quero ativar pra gente aqui... Antes, deixa eu ver que especial é esse. Você nem viu isso aqui, coruja. O quê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O Loki tá meio desatualizado, mas isso aí o Homem-Aranha já fazia. Olha aqui, mas ó que... Tá da hora a animaçãozinha aqui, ó. Tá diferente. Ah, ele voa, Loki. Você não sabia disso? Não, não sabia que essa armadura tinha isso aqui, não, velho. É, ele já voava há um tempinho já. Olha que da hora também essa habilidade, Loki. É, agora tem chutão, ó. Olha lá, já manda um chutão agora, ó. Ó, ó, ó. Mas não dá dano? Vai, dá um chutão em mim. Vai lá. Ó, eita, eita. Faz até barulho, filho. É, tá aí que andou. É, você viu? Ó, ó. Vou desativar aqui a máscara, ó. Vou dar um chutão no Loki. Tome o chutão do Miranha. Tome o chutão do Miranha. Muito da hora, né, família? Muito legal. Tá, o bagulho da hora, hein? Gostei, hein? E a gente aqui também tem a Morte Súbita, que a gente tanto conhece. Ó, caraca. Não, não, não. Me travou, me travou. Caraca, gruja. Ela dá náusea e islou nisso agora. Eu sei, cara. Ela tem a... Olha isso. Nossa, caralho. Muito o poderzão da Morte Súbita. Ela não era assim. E eu não consigo sair do lugar. Olha isso. Eu não consigo sair do lugar por um maior tempão. Agora eu consegui. Eu atordoei o Loki. Cara, ela tá mais poderosa. Tá muito mais poderosa. Tá muito mais poderosa, fião. E agora, como a gente já conhece a Aranha de Ferro, ela não é uma novidade pra gente. O que é novidade mesmo são essas novas armaduras, que na verdade eu nem conheço. Eu até arrisco a dizer que elas não existem. Eu não sei se o criador do mod do Legends inventou ela e adicionou especialmente só pro mod. Porque essa aqui é muito parecida com aquela armadura, com aquele traje que aparece no multiverso, Aranha-verso. Que é aquela menina. Só que, tipo, no caso da menina, é branco. Aí parece que fizeram uma versão de capuz aqui, só que vermelho. É. Não é a mesma, tá ligado? Não é a mesma, não é o mesmo traje. Porque é branco, como o Loki disse, é como se fosse uma versão masculina daquele traje. Não sei. Não sei, mano. Não sei. E sabe o que é o mais esquisito? Só te interrompendo. O mais esquisito, gente, é que, tipo assim, ela não tem poderes. É como se fosse uma fantasia. Olha isso. Não tem poderes nenhum. Não tem poderes nenhum. Eu te juro. Aqui. Não tem. Não solta a teia. Não adianta ser o Miranha. Então, se pá, é o Miranha da Comic Con, do evento. É só um cosplay só, né, galera? É só um cosplay, mano. Não tem poder. Vamos chamar isso de não-utragemão de cosplay, porque, literalmente, ele é muito lindo. Eu não vou nem... Olha atrás do capuz. Olha isso aqui, Loki. Olha isso aqui. Não, ele tem muito detalhe, mano. Ele é muito lindo mesmo. Muito bonito. Eu gosto desse detalhe de capuzinho, mano. Eu acho que fica muito louco. Muito legal. Muito legal. O único problema é que não tem poderes. Não faz sentido. E esse outro Homem-Aranha aqui? Você viu que ele tá sempre desconfiado, mas ele usa o cinto do Batman? Eu acho que ele não tá entendendo. É o Batiranha, porque não faz muito sentido, né? Realmente parece o cinto do Batman clássico. E o mais esquisito é que ele também não tem poder. Ele é como se fosse um cosplay. Eu acho que eu já sei. Se pá, o criador deve estar colocando as armaduras pra galera ver, pra ver o que o pessoal fala. Mas se pá, vai vir poderes por aí, tá ligado? Nas próximas atualizações, não sei. Então, quem sabe. Não, com certeza. Com certeza pode vir alguns poderes novos. Porque, tipo assim, a gente sabe que tem algumas armaduras exclusivas que só usa quem paga pro criador. Como se fosse uma doação. Se a gente faz doação pro mod, a gente consegue ter armaduras exclusivas e poderes exclusivos. Mas essa armadura tá indicando que não é nem isso. Nem se a gente pagar, a gente vai ter poder nela. É como se fosse realmente um cosplay. Olha isso, ó. Não faz sentido. Não tá comendo nada. Mas ela é linda demais também. Essa aí não é tão bonita como a outra, tá ligado? Porque eu acho que não combinou. Primeiro que esse Homem-Aranha tá bombado. Tem uns quadradinhos na barriga ali que não faz muito sentido. Segundo que ele utiliza um cinto, velho. Que não, tá ligado? Não rola. Não, não ficou legal. Uma ideia de cinto. Também não gostei, não. Ficou interessante. Não ficou tão legal assim na família. É, diferente. Diferente. É. Coloca o pior de vocês aí nos comentários. É, ficou legal ou não ficou legal? Agora, essa aqui. Meu amigo do céu. Ficou maravilhosa. Olha isso aqui, galera. Olha isso. Nossa, velho. Tu não é um Homem-Aranha qualquer. Tu parece o Ultraman, Homem-Aranha, Power Ranger. Sabe o que lembra muito? Parece o Homem-Aranha que entrou pros X-Men. É, como é que é o nome? O Homem-Aranha que entrou pros X-Men. Parece muito. Olha isso. X-Men. É muito bom você falando X-Men. Você fala de vídeo diferente. Porque ele tem uma garrinha de gato. Olha aqui. Ele tem uma garrinha, ó. Ah, agora... Nossa, esse pai é um Miranha casado com um Homem-Gato, mano. É um Homem-Miranha-Gato. Verdade. Parece que ele puxa o olho de gato mesmo, né? Ah, parece que ele tem o olho de lince, tá ligado? Já viu lince? Tem esses olhos assim pra cima, assim. Verdade. Parece o Aranha Felino. Felino-Aranha. E ele tem um poder, pelo menos, ou não? Não. É um cosplay também. Não tem nenhum poder? Infelizmente, não. Porque, cara, isso aqui é um baita de Homem-Aranha. É um baita de um traje. Mano, eu vou te colocar no Game Mod Zero só pra ver se você pelo menos aguenta porrada. Vai, vai. Tenta. É, boa. Porque, tipo, assim, vamos ver se ela pelo menos aguenta, né? Ah, aguenta. Aguenta. Pelo menos isso. Pelo menos é uma armadura boa. É uma armadura boa. É uma armadura, então, no Minecraft. Você anda bonito e ainda se protege. Ou pode ser, Loki, que a gente consiga ganhar as habilidades enquanto a gente tá jogando ao decorrer do jogo. Porque a gente agora tem a opção de adquirir as habilidades, tá vendo? Talvez eu tenha que me contaminar com o sangue da aranha radioativa e aí sim eu consigo usar essa armadura. Sim, tem isso. Sempre teve, na verdade. Só que a gente não tá usando aqui agora. Nossa, mano. Mas não, não. Nessa parada de habilitar poderes novos não tinha, não, pelo que eu lembre. É, na verdade tinha, só que não era desse jeito. É um novo modo de habilitar poderes. A gente tem um botão certo no teclado que a gente ativa e agora a gente consegue meio que selecionar onde a gente quer tal habilidade. E este aranha aqui a gente já conhece, que é a armadura da fundação do futuro. Essa aqui é muito louca também. Meu Deus do céu. Essa aí é muito doida. Olha o olho preto dela, tipo, iluminante. Muito bacana, né? Muito louco, né? Assustador. Parece até que ele bagulho de terror, mano. E eu acho que ela tem habilidades novas, hein? Na verdade, não. Ela só tem aqui a teia flamejante, que acho que a gente já conhece, né? Tira o capacete, tira o capacete. Só pra ver o negócio. Eu acho que a gente não consegue tirar. Consegue? Consegue! Ah, não. Bota, 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 por favor. Uf. Você acha que você pode usar o Miranha assim? Tô brincandinho. Corta aqui, Loki. Homem-Aranha do futuro. Eu sou o Miranha do presente. Eu não consigo puxar o Loki pra mim, porque ele é o Miranha também. Filha da mãe, cara. Eu não consigo nem prender ele, eu acho, gente. O Miranha consegue escalar? Consegue, ó. Ah, droga aí, Loki. Filha da mãe! Não escalando, não escalando. Filha da mãe! Ai! Te puxei de volta. Você acha que vai fugir assim de mim fácil, fião? Vou meter o pé aqui. Uou! Você não me pega! Que filha da mãe, mano. Não, o mais legal realmente do mod é ficar brincando assim com os amigos, cara. É muito legal. Mano, chama um amigo, põe o mod, galera. Compartilha o vídeo e joguem com eles, que você vai ver que é muito, muito bom, mano. É muito bom mesmo, muito bom mesmo. Faz uma treta e vê quem é melhor de PVP e quem é mais burrinho. No caso, o Coruja, que passou por mim agora. Ele nem me viu. Ah! Ele entrou... O quê? Como você fez? Oh! Eu quebrei a janela! Ah, gostou! Filha da mãe! Eu sou o Miranha! Ah, o mais poderoso da terra! Mano, é muito legal ficar brincando assim, de verdade. Mas como a gente não tem tempo e tem que ficar mostrando essa armadura, vamos mostrar as novidades. Essa aqui a gente já conhecia. Ela basicamente tem todas as habilidades que usou do Homem-Aranhas. O que muda mesmo é o traje e algumas coisinhas, né? Tipo, o especial dela eu acho que é diferente. Vamos ver. Ou não, né? Ah? Eu acho que não. Como é uma armadura do futuro, podia ter uns lasers, uns blisters. Uns bagulho mega power, né, mano? Pra ficar, tipo, muito louco. É, cada uma deveria ter o seu diferencial. Mas, na verdade, nós temos uma que adicionou esse diferencial, Loki. Qual? A gente agora consegue ter o Aranha Venom. A gente consegue ter o Homem-Aranha misturado com os poderes do Venom, cara. Esse que é o mais sensacional, galera. Se prepara, porque essa é a grande novidade. A gente adicionou todos esses trajezinhos, todos bonitinhos, que a gente tanto amou. Cada traje, um é mais bonito que o outro. A gente sabe muito bem disso. Mas agora a gente tem um traje. A gente tem um Aranha, que é o mais badalado de todos, cara. De verdade. Nossa, até sim, vionde ali dentro. Tô com medo. Tô com medo que esse projeto aí vai dar ruim. Tem a simbionte. A gente consegue misturar a simbionte colocando aqui na máquina zona, que a gente já conhece. Obviamente. A gente tem aquela bonitona. Eita preula! Nossa! A gente coloca a simbionte aqui, Loki. E agora a gente tem uma novidade. Eu preciso de uma aranha qualquer, na verdade. Ah, vou pegar aqui uma aranha de ferro. A gente precisa de uma... Vamos supor que... Pode usar com aranha de ferro? Pode usar com qualquer armadura. Menos a dos cosplays, né? Porque não tem sentido. Porque elas só são roupinhas. Então não faz sentido. Mas ok. Caraca, velho. Eu tenho que editar simbionte em mim usando um traje do Miranha. Certo? Ó. Usando o trajezinho dele. Aqui bonitinho. Eu venho agora na máquina de editar simbiontes. Ejeto assimbionte em mim. E olha só que da hora que vai acontecer, galera. EGT aí. Nossa, mano. Você tá muito louco. Vai estar muito bonito. Eu não me vi ainda, cara. Eu não me vi ainda. Mas você já tem a noção de como vai ser esse traje. Eu tenho certeza que ele é o mais lindo de todos. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? 3, 2, 1 e... Cara, olha que animal, mano. Olha isso, galera. Mano, olha essa aranha vermelha pulsante, velho. 3D. Que olho bonito. Caraca, velho. Dá até vontade de dar um beijo na sua boca. Dá vontade de dar um beijinho, né? Realmente ficou muito lindo, família. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu achei ela a armadura mais simples do mod. Só que ela, ainda assim, é a mais bonita. Na minha opinião. Mano, é a mais louca pra mim, velho. Ela é a mais louca. Ela com certeza é a mais louca. Porque olha esses detalhes em vermelho. Sem contar que a gente consegue ter as habilidades do Venom. Porque se eu apertar... Ah, não. Sério? Se eu apertar B, Lokizinho, olha o que acontece. Olha que louco. Muito da hora, né? O Venom, velho. A gente consegue ter o trá de Dome-Aranha juntamente com os poderes do Venomzinho. Cara, muito louco. Isso é muito da hora. Caraca, velho. Nossa Senhora. Muito maneiro. Você consegue usar outras habilidades do Venom também? Tipo, a habilidade do Venom de ser feio? Ai. Ai, Lokizinho. Cala tua boquinha. Porque aí já junta feio com mais feio. Porque o Venom não é feio. Ele é maneiro. Ele é assustador. Ele é diferente do que feio. Ele é intimidador. Ah, então vem pro fogo aqui, Venom. Não, não. E olha aqui. Olha que da hora. Eu consigo dar uma comelhota também, ó. Ó, ó. Uf, uf. Ó, eu não consegui. Pera. Agora. Ó, eu acho que eu tô sem habilidades. Ah, eu tô sem habilidades. Eu tenho que ativar elas. Verdade, faz sentido, né? Porque quando a gente entra com o Venom, a gente tem que meio que aprender todas as habilidades, né? Tem que clicar na máquina aqui e aprender, doidão. Não, no caso agora é diferente. A gente tem um custo pra aprender cada habilidade e a gente tem que escolher qual habilidade a gente quer aprender. Mas pra isso, a gente tem que ter uma tal de skill points. A gente tem que meio que ganhando esse dinheirinho pra gente trocar por habilidades. Ó, esse dinheirinho. Mas como é que a gente consegue? Eu vou adicionar aqui pra gente um dinheirinho facilmente com um comando. Pra gente não ficar batendo em monstro aí e precisar ficar ganhando poder. Senão a gente vai gastar mó tempão. Agora sim! Agora a gente tá com bastante ponto, moleque. Agora a gente consegue pegar, galera, qualquer poder que a gente quiser. Nossa, eu quero ver você tacando poder com essa armadura muito da malula. O negócio ficou maluco agora, gente. Ó, a gente não pode, obviamente, ir selecionando qualquer poderzão aqui. Porque a gente não vai conseguir desbloquear. A gente tem que meio fazendo um por um. Um caminho. Um caminho, a gente tem que fazer um caminho. Então, de primeira, a gente pega esse bite e a gente vai prosseguindo, tá vendo? Até a gente chegar nos poderes principais do Venom. Que, ó, vai tá bem aqui, ó. Mano, será que tem aqueles tentáculos bolados que você vai poder usar também, Coruja? Tem uns tentáculos do Venom. Que louco, mano. Tem todos os tentáculos bizarros, fião. Agora, peraí, deixa eu ver se tá com o Web Swing. Porque a gente tem que andar pelos prédios, obviamente, né? A gente conseguiu alguns. Então, agora a gente tem que habilitar eles aqui, ó. Só vim aqui bonitinho na área de habilidades. Selecionar onde que a gente quer ativar, em que tecla. Eu vou colocar na primeira aqui a... Na verdade, não é essa que eu quero, não. Eu quero andar pelos prédios. Eu quero as minhas teias. Calma aí. Que no caso é essa aqui, ó. O Web Swing. Vou colocar ela aqui bonitinha. A transformação a gente já tem, obviamente, né? Essa aqui é tentáculos. Tentáculos que você tanto quer. Eu quero, eu quero tentáculos. Eu sou fã dos tentáculosinhos. Coloquei as habilidades dos tentáculos, galera. E aqui tem uma tal de simbionte rage. Ah, esse aí é quando ele fica boladão. Eu acho que ele fica, tipo, todo louco, tá ligado? Vou colocar ela na 3 aqui. Peguei 3 habilidades, ó, Loki. Vai, mostra pra mim agora. Eu quero ver se esse negócio vai funfar mesmo. Ou se você tá falando aí que tem poder e não tem nada. Acho que tem, meu queridão. Eu pego aqui, ó. Ativo pra colocar nos prédios, ó. Olha que da hora. Nossa, mano. Você foi que nem um louco. Me transforma no verãozão e saio andando por aí, ó. Mas, tipo, tu clicou em transformação ou você só clicou na teia e ele se transforma automaticamente? Eu clico na teia e ele se transforma automaticamente. Nossa, então é muito da hora, né? Tipo, porque você não precisa ficar se transformando e se transformando toda hora. Você vai, tipo, de acordo com o que você precisa, mano. É, fi, na hora da batalha, eu já não sou uma aranhazão, ó. Apesar que, obviamente, se eu quiser lutar como um Homem-Aranha, eu consigo. Quer ver? Eu sou forte, eu sou forte. Eu tenho sentido aranha e tudo mais, ó. Eu tô com a armadura do Homem-Aranha aqui e tô tomando dano, mano. Também fiquei sem dor de coração, mano, mano. Para, para. Ele é poderoso. Esse traje aqui é poderosíssimo. Vem cá, Loki, chega perto de mim. Porque pra quem não lembra, galera, só pra explicar bonitinho pra vocês. Antigamente, a gente não conseguia se transformar juntamente com o Homem-Aranha e o Venom. A gente só tinha que ser um ou outro. Agora a gente tem essa armadura que possibilita a gente ter todos os poderes do Homem-Aranha, mais os poderes do Venom. Isso que é muito louco. Ou seja, a gente é o Venom, Homem-Aranha, mano. Isso que é da hora. Não, mas é uma parada também que você falou que essa armadura aí é inspirada no Toxina. Não sei se é isso, né? Isso, ela parece muito Toxina, cara. Que é aquele Venomzão misturado com Homem-Aranha muito louco, muito assustador. Tem isso, velho? Existe esse personagem? Existe, ele é muito boladão. Ele é top, a galera conhece. Agora vem aqui do meu lado, Loczão. Nossa, deve ser muito louco. Calma aí, deixa eu ir pro teu lado aqui. Tô do teu lado já, doido. Eu vou testar aqui, ó. Esse tal Symbionte Rage. Ô, meu querido, mas chega bem do meu ladinho, né? Ô! Eita. Você viu que tem uma cambalhota aqui? Eu fiz, tem uma cambalhotinha. Tô do teu ladinho. Virei o Homem-Aranha do Circo, você viu? Mais colado que isso aqui, só senti o teu suor, né, mano? Sente meu suorzinho, então, aqui, ó. Sente! Eita, preula! O que você fez? Mano, eu não fiz nada. Eu vi que fez um barulho, fez um... Eu apertei um botão aqui e o Homem-Aranha fez um barulhão. Homem-Aranha não, né? Eu vi. O Toxina, entre aspas. Olha que da hora, ó, ouve. Ó, vai. Agora não tá fazendo mais. Agora não tá fazendo. Ó. O que que fez naquela hora, não fez que tá fazendo agora? Ele ficou cansadinho, mas calma aí. Vamos usar os tentáculos, vamos ver. Uou! Uou, 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 uou! Ó, uou, uou, uou! Ai! Uou! Eu grudei o log! Eu grudei o log! Você me prendeu! Mano! Você me deu dano pra caramba agora, velho. Me deixou ainda atordoado com náusea. Claro, mano! Eu enfiei uma garrona em você, uma Simbionte em você. Cara, eu fiz meio que uma lançazona de Simbionte. Muito louco. Isso aí que mata pessoas, mano. Isso não é legal não, de jeito que você tá aparecendo aí. Cara, muito da hora. Mas eu percebi, ó, que tem um poderzão aqui, ó, que a gente usa basicamente junto com o traje do aranha. Ó, a gente chega perto aqui, ó, ouve. É o rugido, é o rugido. É o rugidão. Só pra perceber que eu tô... É, exatamente, né, que é o symbiote rage. Ele dá o rugidão. Bolado, filho. Já mostra pro pessoal, já mostra pras outras aranhas que tu não é uma aranha qualquer. É, eu sou poderoso, fio, eu sou poderoso. Ah, a gente tem as outras aqui, né, que é, no caso, a camuflagem, a gente consegue ativar ela. Na verdade, se a gente ir pulando de habilidade, a gente vai desbloqueando várias. Olha que legal. Muito louco isso, cara. O escudão, tem tudo. Quer ver? A gente vai habilitar aqui algumas habilidades novas que a gente ainda não viu. Deixa eu ver. O shield. O shield. O escudão, é. A gente também tem aqui uma army grab. Vou colocar lá no 5. Vou colocar a bite. Vamos ver quais são essas habilidades. Peraí. Tô gaguejando muito, mano. Ansiedade. Ok, adicionei as habilidades. Agora vamos testar elas. A gente tem aqui o shield, que a gente, obviamente, se transforma no Venom, né, que é um poderzão do Venom. Agora, deixa eu ver se a gente consegue usar ela com a armadura, que, no caso, é a army grab. Vamos ver? Ah, essa aqui é a... É a que a gente já usou com o Nolok? Ó, loucona, filho. Eu quero testar aqui a bite. Vamos ver. Bitezona. Ó, 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 ó. Ai, me mordei. Eu me deixei com os lones, mano. Que da hora. Caraca, larguei o amor de Donald Locke, mano. Que bagulho louco. Sério, essa armadura do Venom mais Homem-Aranha é sensacional, galera. Sem contar que a gente tem os poderes do Miranha também, ó. A gente consegue subir bonitinho. A gente também consegue, obviamente, soltar o Rugidão, ó. Junto com o Miranha. Minha calma, ó. Cadê o Rugidão? Cadê? Acabei de soltar, fi. O poder do Rugido. O poder do Rugido, filho. Isso aí é quase o Rugido do Leão. É, fi. Cara, de verdade, galera. Gostei muito desse trade. Se você também gostou, coloca aí nos comentários. E já larga o likeão aí embaixo, que é muito importante. Qualquer atualização que sair no mod dos heróis envolvendo Homem-Aranha, Homem de Ferro, entre outros, eu vou trazer pra vocês. Porque esse mod realmente tá sensacional. E você que não é inscrito no canal ainda, não se esquece de se inscrever e assinar lá o sininho. Porque quando sair vídeo novo, você será notificado, ok? Porque agora o Corujinha, ele vai ser legal e vai dar um tchau. Falou, uai! E aí